Um espetáculo! Um espetáculo! Um espetáculo! Uma vez que eu souber, será para você! Uma vez que eu souber, será para você! Uma vez que eu souber, na noite escura! Um sol do teu sorriso de cantar! Tu virás cantando uns autores, e tomes e cantinhas de balcá. E tomes e cantinhas de balcá. E tomes e cantinhas de novelas afinando a cantar meu cantor. Enquanto a voz se apaga nas janelas, em pedo Estrela Nou o seu fogón. Em pedo Estrela Nou o seu fogón. Em pedo Estrela Nou o seu fogón. Se o que não vier para mim Porta que não vai tomar menina Andai, xa me também, amém 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não, esta é a prova de que os clássicos são inesgotáveis E de facto acho que Zeca Afonso lá onde estiver vai gostar muito e está a gostar muito de vos ouvir Os iúbris, já a seguir bom português e depois o intervalo, até já Muitos parabéns